Fala pessoal, bem-vindo a este canal, hoje eu vou ensinar a vocês como que encontra a sua carteira de transferência dentro da Binance. Então vamos lá, para você encontrar a sua carteira dentro da Binance, você clica em depósito, dentro de depósito você clica em deposite criptomoedas. Então vamos lá, você clicando em deposite criptomoedas, vai aparecer essa opção de tendências. Dentro dessa aba de carteiras, você encontra USD, BTC, muito usado, ETH e USDT. A minha carteira, ela está em USDT, então eu vou mostrar este método. Se a sua carteira estiver em outro formato, você clica no que você precisa, USDT. Você clicando em USDT, você vai ter a opção de selecione a rede. Para você conseguir fazer, achar a sua carteira, o seu endereço de carteira, você vai utilizar BNB Smart Chain BIP20. Clicou nessa opção, você vai ter aqui o seu endereço de depósito. Então é só clicar e usar, ou utilizar por QR Code. Beleza pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.